E a polícia prendeu um cabo da PM suspeito de participar da morte do contraventor Fernando Inácio em novembro do ano passado no heliporto, no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O criminoso estava escondido numa pousada na Bahia. O PM deixou o local onde estava preso na Bahia no início da tarde. Sob um forte esquema de segurança, Rodrigo Silva das Neves desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O cabo da polícia militar estava com as mãos e os pés algemados. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca. A polícia chegou até ele através de uma ligação anônima. Rodrigo estava escondido em uma pousada na cidade baiana de Canavieiras, que fica na região sul da Bahia, mas já estava sendo monitorado pela Delegacia de Homicídios do Rio. Agora os investigadores daqui vão verificar se o criminoso só se escondia ou se também praticava algum tipo de crime no estado baiano. É mais um tijolinho colocado na construção da elucidação desse crime. E com essa nova prisão, através do interrogatório desse elemento, nós temos certeza que vamos conseguir avançar positivamente mais nessa investigação para conseguir elucidar esse crime e a sua motivação. Rodrigo já era investigado por má conduta. Segundo a polícia militar, ele tinha acúmulo de faltas e de atrasos. Ele deve ser excluído da corporação. O cabo da PM é apontado como um dos quatro acusados pelo assassinato de Fernando Inácio em novembro do ano passado. O contraventor foi morto a tiros no estacionamento de uma empresa de táxi aéreo no Recreio dos Bandeirantes. Ele tinha acabado de desembarcar de um helicóptero vindo de Angra dos Reis com a esposa, que conseguiu escapar. O material que foi apreendido com ele será levado à análise. Então, acreditamos que, através dessas apreensões realizadas, consigamos obter informações a respeito do paradeiro dos outros executantes do homicídio e também a respeito do mandante desse crime.